Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do Governo do presidente Jair Bolsonaro. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. O governo brasileiro buscou referência nazista para montar o seu programa, que é o principal considerado pelo senhor, para a arte. E não dá a impressão de que o governo está se baseando em, por exemplo, um Estado nacionalista, conservador talvez nas artes. Não sei se o senhor concorda. Não sei como o senhor avalia a arte naquele governo. Um Estado nacionalista, um Estado conservador no campo das artes. Sim. Depois de décadas, agora temos sim o secretário de Cultura de Verdades. Que atende o interesse da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã. Muito obrigado por ter aceitado essa missão. Você sabia que não ia ser fácil, né? É, não. Mas eu estou brincado nela até o último fio de cabelo, presidente. Vamos lá, vamos lá. Vamos vencer essa batalha. Estou me colocando aqui porque eu acredito que Bolsonaro é patriota, é um cara do bem. O Hitler foi considerado bom pela maioria do povo alemão. O senhor tem orgulho da história de vida do Hitler? Ele foi um grande estrategista. Para Adolf Hitler, o Brasil era o melhor exemplo de como um país mixigenado poderia ser tão sujo e tão pouco evoluído. A influência das artes na construção ideológica do regime nazista na Alemanha. Ele é descrito por especialistas no nazismo como o principal responsável pelas estratégias de lavagem cerebral do regime de Hitler. Joseph Goebbels, ministro da propaganda do regime nazista entre 1933 e 1945, virou um dos temas mais discutidos por brasileiros depois da divulgação de um vídeo oficial do governo com frases quase idênticas às usadas pelo alemão em um discurso nazista. Quem foi Joseph Goebbels e qual é a importância dele para o regime nazista? Que estratégias esse homem criou para lavar a mente da sociedade alemã na época? Eu comecei a ler muito o Olavo de Carvalho. Um astrólogo que viu os astros se alinharem para que ele fosse capaz de destruir esse consenso e junto com ele, a própria realidade. Eu cumpro a minha função e cá entre nós eu cumpro muito bem. Os meus alunos estão aí, são milhares os que reconhecem que foram as minhas aulas, que despertaram a sua inteligência. O professor Olavo de Carvalho que também, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, salvou minha vida. Eu já conheci o Olavo de antes, li o Olavo, via vídeos do Olavo. Goebbels, com suas frases fortes e estratégias de propaganda bastante particulares, foi fundamental para a implantação de um sistema de perseguição, de controle e de uma série de violações muito graves de direitos humanos durante o nazismo. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. Bolsonaro é esperança. O secretário nacional de cultura acabou sendo exonerado. O Bolsonaro convidou a Regina Duarte para ficar no lugar do nazista que deixou a Secretaria de Cultura. A atriz tem dito a amigos, no entanto, que se sentiu realmente honrada pelo convite. Hitler era cristão, a favor da família e contra a homossexualidade. Seu slogan era Deutschland über alles. Em português, a Alemanha acima de tudo. No meu lema, né? Brasil acima de tudo. E preciso falar mais uma coisa. Eu não tenho mais medo. Por quê? Estou me colocando aqui porque eu acredito que Bolsonaro é patriota, é um cara do bem. Criado no amor à pátria. Sabe qual a maior diferença entre Jair Bolsonaro e Adolf Hitler? É que Hitler não costumava defender publicamente a tortura. Mas as semelhanças entre os dois são muito grandes para você não perceber. Aos olhos de muitos, Hitler era uma boa opção para a Alemanha. E agora eu te pergunto. Valeu a pena?